Pagamentos, atenção porque é dinheiro, grana. Já começou os pagamentos aí do programa Pé de Meia. Você que tem filho de 14 a 18 anos, se ele nasceu entre janeiro e fevereiro, a conta já pode conferir porque já tem dinheiro aí no seu aplicativo, no Caixa tem. Quem nasceu em março e abril, pagamento já sai nessa quarta-feira, dia 27 de março e segue a programação. Então o programa Pé de Meia já começou, portanto R$ 200,00. Tem famílias aí, eu já vi algumas mães dizendo que tiveram dois filhos aprovados, ou seja, R$ 200,00 com R$ 200,00 e R$ 400,00. Notícia boa, gente, presta atenção, a governadora já confirmou, os pagamentos das mães de Pernambuco já vão começar no mês de maio. E, Alex, quais são as regras? Tem que se inscrever, é isso? Tem que se inscrever, vou mostrar para você aqui o aplicativo, tá? Outra coisa, tem gente anunciando que o governo federal vai dar cestas básicas. Gente, a informação não é bem assim, tão fácil, tá? A questão da cesta básica, a nível federal, declara o seguinte, presta atenção nessa informação que eu vou passar para você. Olha só, presta atenção, conforme esclarecido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, recentemente, ou seja, pelo Bolsa Família, foi anunciado para toda a população a regulamentação de dois programas essenciais para a segurança alimentar da população brasileira. São os programas Cozinha Solidária e a regulamentação da cesta básica de alimentos saudáveis. O Bolsa Família não se limita a promover uma renda básica para as famílias em situação de pobreza. Ela visa também integrar política pública ou políticas públicas fortalecendo o acesso dessas famílias e direitos fundamentais como saúde, educação e assistência social. Além disso, o programa Bolsa Família busca resgatar a dignidade e a cidadania das famílias por meio de ações complementares, incluindo a articulação com outras políticas para a superação da pobreza e a transformação social. Tais políticas abrangem a assistência social, a segurança alimentar e nutricional, o esporte e a ciência. Também é um trabalho, o núcleo inicial do Bolsa Família compreende vários benefícios. Por exemplo, tem o primeiro infância, tem a questão daquelas crianças que têm de sete anos em diante, agora iniciando com esse novo programa para os estudantes. E aí muita gente está falando que o governo federal vai começar a entregar a cesta básica. Não é bem assim. Alguns municípios, quando entram em calamidade pública, por exemplo, o exemplo, claro, é o Acre. Alguns municípios no Acre teve muita chuva, muita chuva. Algumas regiões, alguns municípios, por exemplo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no interior de São Paulo, tiveram muitas chuvas. Foi uma calamidade. Pessoas ficaram desalojadas, desabrigadas. E aí o governo federal, através do ministro Hérton Dias, fez um estudo para doar cestas básicas. Mas é de acordo com a situação de cada município. Então não vai ser um programa que vai ser, ó, todo mundo do Bolsa Família vai ter direito. São cidades que enfrentam calamidade pública, onde há pessoas que ficam desalojadas e desabrigadas. Se alguém tiver falando que vai ser cesta básica aí, que o governo vai liberar aí todo mês, não procede. Em casos excepcionais, ok? Bora falar agora, gente. Atenção, hein? Atenção, atenção. Já foi aprovado, já foi feito o lançamento. Agora, como é que vai funcionar isso, Alex? Atenção, Brasil. Atenção, atenção. Bora trazer todos os detalhes. Primeiro, eu quero mostrar esse site aqui. Pra você que faz parte, você que é mãe solo, mãe chefe, você que tem filho, até seis anos, as mães solo, né, vão ter direito a receber 300 reais. 300 reais. Vai começar em maio, os pagamentos. O site é esse daqui. Agora eu vou explicar as regras, tá? Olha só, Mães de Pernambuco. Mudança de verdade é transformar a vida de quem mais precisa. Vários sites já vêm falando sobre isso aqui, ó. A governadora Raquel Lira lançou nessa segunda-feira, 25 de março, o programa Mães de Pernambuco, que vai pagar um auxílio mensal durante 12 meses, nesse ano de 2024. Começa agora, no mês de maio. 300 reais, tá? E aí os sites vêm falando. Promessa de campanha de Raquel Lira. Mães de Pernambuco é lançado em ato com aliados. Auxílios Mães de Pernambuco é lançado. Mães de Pernambuco, programa que garante o auxílio mensal de 300 reais a 100 mil mulheres já lançado. Quando eu vejo essa notícia, eu lembro do presidente Lula quando prometeu o Bolsa Internet. Presidente Lula, não vai ter o debate, a reunião que vai decidir o aumento, que vai liberar para o Bolsa Família? Cumpra o que o senhor prometeu, Bolsa Internet. Isso para todo o Brasil, o pessoal quer Bolsa Internet. Para quem não sabe, por exemplo, se você tem internet hoje na sua casa, paga 100 reais, esse Bolsa Internet sendo lançado, o pessoal do Cade Único do Bolsa Família pode ter um desconto de até 65%. Ou seja, em vez de você pagar 100 reais de internet, pagaria apenas 35%. O restante, 65%, você usaria para comprar alimentos, leite, carne, feijão, enfim, ficaria a seu critério. Agora, para isso, depende muito do presidente Lula. O presidente Lula vai ter o debate que vai liberar o aumento, a popularidade do governo federal está em baixa, então há uma grande probabilidade do aumento sair esse ano ainda. E aí, a gente, lógico, está cobrando que seja lançado o Bolsa Internet, que a força-tarefa que o governo federal vai usar a tal da inteligência artificial já vai começar a pegar no pé de muita gente, né? Eu já falei sobre a questão da inteligência artificial. Usa a inteligência artificial também para ajudar as pessoas que estão bloqueadas. Cumpre todas as regras, está assim de gente bloqueada. Para acelerar, fazer um mutirão e liberar esse povo, entendeu? Então, tem que ajudar usando a tecnologia a favor também da população. Se o senhor fizer isso, sua popularidade volta a subir, ajudando a população, ok? Então, tem muita coisa que a gente está acompanhando e esperando, tá? Deixa eu falar, gente. Antes de mais nada, quem tem filho, estudante de escola pública? Comenta aqui. Ele já olhou no aplicativo, já deu certo, já apareceu os 200 reais, já sacou a graninha, já fez aí aquilo que a gente chama de transferência, transferência, já transferiu para uma conta da mãe, já fez a transferência para fez o... Enfim, já usou. Comenta aqui quem tem filho, se deu certo aqui os 200 reais, tá? Os pagamentos já foram, portanto, iniciados e a expectativa agora, 2 milhões e meio vão receber essa graninha que está sendo muito bem-vinda. E aí, muita gente aí, feliz da vida. Todo mês, 200, 200, 200 e por aí vai, tá, gente? Só lembrar que os pagamentos estão assim, ó. Deixa eu mostrar aqui logo esses pagamentos que já foram iniciados. Atenção, Brasil. Olha no teu celular, no teu notebook. Quem nasceu em janeiro e fevereiro, pagamento já liberado, 26 de março. Quem nasceu em março e abriu, dia 27 de março, quarta-feira. Quem nasceu em maio e junho, 28 de março, quinta. Sexta-feira, 1º de abril, vai para quem nasceu em julho e agosto. Sábado, 2 de abril, quem nasceu em setembro e outubro. E domingo, para quem nasceu em novembro e dezembro, dia 3 de abril. Portanto, isso aí é o calendário de pagamentos do bônus de matrícula. O famoso pé de meia, o auxílio matrícula. Auxílio matrícula, ok? O site, tá? Como você faz para receber os 300 reais, as mançolas, eu vou explicar para você. Mas antes, olha, continua um montão de bandidos, criminosos, mandando links falsos e pegando muitas mães, pegando muitas pessoas aí do Bolsa Família. Eu fico indignado com a situação dessa, porque é um bandido, né? Tirar o dinheiro, limpar o dinheiro aí de uma pessoa que está precisando. Então, olha, não clique nisso, gente. Tem um montão de gente clicando nisso aí. Receba esse link. Esse link vai por SMS, vai pelo WhatsApp. Bolsa Família informa. Dados desatualizados. Atualize e evite suspensão do programa Bolsa Social. Do programa social. E aí aparece o link. Isso aí é coisa de bandido. Não faça isso. Não pense que isso é negócio de bandido, tá? E aí vem, ó, alerta do Crais. Dados desatualizados. Atualize agora e evite perder o seu benefício. Prazo aí colocando mais prazo, gente. Olha só. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não clique, tá? Isso é coisa de bandido, de criminoso, tá? Tem gente aí recebendo um montão de links. Ah, quem mandou foi um primo meu, um amigo meu. Porque ele lembrou de você, porque você recebe por sua família. Mas não faça isso. O governo não manda mensagem desse tipo. Não manda, tá? Atenção às mães solo. Programa já lançado. 100 mil mulheres, tá? O valor vai ser destinado às mães e crianças de até 6 anos. Se você tem um filho, presta atenção. E seu filho já tem 6 anos em um dia, não tem direito. Apenas quem tem até 6 anos, tá? Então, às mães solo, presta atenção. O programa Mães de Pernambuco, que vai pagar 300 reais a 100 mil mulheres, já foi lançado nessa terça-feira, dia 25 de março, pela governadora Raquel Lira, em cerimônia do Palácio do Campo das Princesas, no Recife. Então, presta atenção. O que foi dito? O nosso sonho é fazer com que vocês, mães que recebem esse dinheiro diretamente, possam, a partir desse cartão, ela é a porta de entrada não só para os 300 reais, mas de todas as políticas públicas que a gente puder construir em Pernambuco, que envolvam o fortalecimento de mulheres para a qualificação profissional, para acesso a crédito, para garantir prioridade da entrega de novas casas, para garantir a reforma do lar, para garantir a regularização fundiária e o título de propriedade de sua casa, disse a governadora Raquel Lira, em Pernambuco, na cerimônia do lançamento do programa no Palácio do Campo das Princesas 7 do governo federal, do governo estadual. A gente estava aguardando ela falar também do DS3, não falou, em nenhum momento tocou na questão do DS3, é triste, né? A gente vem acompanhando que poderia ser lançado isso, a questão do DS3 ser lançado o calendário, não foi lançado, a governadora confirmou apenas os 300 reais, então já foi lançado. E aí serão 12 parcelas, agora em 2024 os recursos previstos para o pagamento são da ordem de 30 milhões de reais por mês, que vai garantir 300 reais para cada mãe que mora em Pernambuco. Ok, pessoal? Tranquilo? Então pronto, a partir de junho a parcela será paga na primeira quinzena de cada mês, mas o pagamento já começa agora em maio. A primeira parcela será paga no mês de maio, tempo necessário para a confirmação das mulheres selecionadas. Então, a ideia do programa Mães de Pernambuco é complementar os 700 reais que as mães recebem do Bolsa do governo federal e proporcionar uma renda mínima que as deixe de fora da linha de extrema pobreza. Então, o que é necessário? Presta atenção, morar em Pernambuco para ter direito, ser beneficiada do programa Bolsa Família e estar com o cadastro atualizado, ser responsável familiar, estar gestante, ser mãe ou responsável por criança de zero até seis anos, são 72 meses. Se tiver seis anos e um dia, não tem direito. E não pode ter emprego ou renda formal. Ok? Não pode. Se tiver, já sabe, né? Perde. Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, essa aí é a questão. Então, serão 12 parcelas. Primeira parcela agora em maio e a partir de junho já começa na primeira quizena o pagamento da segunda parcela. Ok? E aí vai, serão 12 parcelas. 12 parcelas. Ok? Quanto à seleção, para ter acesso ao auxílio, as beneficiárias precisam cumprir cinco critérios simultaneamente. Esses que eu falei para você, né? Morar em Pernambuco, fazer parte do Bolsa Família, ter criança de zero a seis anos e não pode ter vínculo empregatício. Ok? Agora você tem um prazo para poder confirmar se tem interesse até o dia 25 de abril, até o dia 25 de abril para você se inscrever. Para saber se está entre as selecionadas o benefício, a mulher deve acessar o site do programa informando o seu NIS, né? Que é o número de identificação social e a sua data de nascimento. Estando apta, ela deve confirmar que quer ter acesso ao auxílio. Tá certo? Então, quanto ao cruzamento de dados, a verificação dos dados informados no Cade Única é feita pela Secretaria da Controladoria Geral do Estado e também pela Secretaria da Fazenda, que vão acompanhar o andamento desse programa Mães de Pernambuco, cruzando informações de várias bases para checar o que foi informado no Cade Único. Em caso de inconsistências, o pagamento do auxílio pode ser suspenso, mas essa interrupção pode ser contestada por meio da ouvidoria social da Secretaria de Assistência Social. Tá? O telefone é o 0800-081-4421. Vou repetir. 0800-081-4421. Como o vídeo vai ficar gravado, você vê aí o ponto. Se precisar de anotar o telefone, você volta e confere novamente. Ok, pessoal? Tranquilo? Tem um WhatsApp também, né? O WhatsApp é 81-984-94-1298. Repetindo o WhatsApp. 81 de Pernambuco, 984-94-1298. Então, para as informações aí, quem mora nessa região. Então, serão várias cidades, né? As mães, por exemplo, em Cedro, Floresta, Bizerro, Zipojuca, Lágua do Carro, Passira, Caruaru, Jupi, Itamandaré. São vários. Lagedo, vários, várias cidades aí. Então, Pernambuco em peso, tá, gente? Então, fica atento. O site, eu vou deixar aqui embaixo, no link, esse site, para você que tem interesse, para você que quer mais informações. Eu vou deixar agora, no final desse vídeo, para você que mora em Pernambuco. Lembra, hein, gente? Até o dia 25 de abril. Você que mora em outros estados, não vale, né? Nem vale a pena acessar. Porque não tem... Porque tem que ser de Pernambuco, tá? Então, esse aqui é o site, ó. Confirmar a participação. Até o dia 25 de abril. Vou deixar esse link aqui. Você clica, confirmar a participação. Ele vai pedir o seu NIS e pedir a sua data de nascimento. Tem muita gente acessando. Pode dar erros. Então, se você não conseguir de primeira, então você tenta... Então, é até o dia 25 de abril. Portanto, tem um mês para você conferir isso aí. Ok, pessoal? Tranquilo? Tem palavra para hoje, Alex? Tem, gente? Isaías 53, 5, diz que... Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus ferimentos fomos sarados. Sabe o que é isso? O Senhor pagou um preço que ninguém poderia pagar. O seu sangue de carmesim nos livrou. Deu uma nova chance. Todos nós estaríamos condenados se isso não acontecesse. Mas, para isso, você tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que crer em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e tua casa. Mas a própria palavra diz que se você não crer, já está condenado. Eu sei que muita gente crê no Senhor Jesus e já está caminhando para ter um encontro com Deus. Se afastando do pecado, procurando se santificar, parando de errar, diminuindo, ou pelo menos tentando zerar. Não consegue porque os pecados, todo dia a gente peca, né? Com pensamentos, com atitudes. Mas procure orar, jejuar, procure estar na presença do Senhor. Se afaste do pecado, tá? Tem muita gente envolvida em coisas erradas que diz será que o Senhor vai me perdoar? Perdoa. Desde que você peça perdão dos seus pecados. E aí o Senhor vai sondar o seu coração. Se ele vê que houve arrependimento, ele perdoa. Tudo que você fez de errado, ele pega, junta tudo e joga no lago do esquecimento. Mas, para isso, tem que se arrepender. Tem que aceitar o Senhor Jesus Cristo como salvador. Amém, amados? Deus te ama tanto que deu o seu Filho unigênito para que todos que nele crer não pereçam mais, tenham a vida eterna. Amém? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Vem para a presença do Senhor. As portas hoje da salvação estão abertas. Acaba você dar o seu primeiro passo e aceitar o Senhor e procurar estar em harmonia. Depois é com o Senhor. Depois é com o Senhor. Amém? Faz a tua parte aí. Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Participa de algum grupo do WhatsApp. Pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Posso contar com você? Então faz isso. Ok? Dá um joinha, hein? Não esquece. Gente, ó, Vale Gás começa agora em abril, hein? Dia 17, começam os pagamentos. 17, início 1. Vai ter antecipação, hein, gente? Cidades do Rio de Janeiro, algumas cidades do interior de São Paulo, Minas Gerais, outros municípios em outras regiões que receberam pagamentos antecipados agora no mês de março e em fevereiro devido a algum tipo de problema, tragédia, seca, chuva. O governo vai anunciar de novo mais municípios. Então teremos antecipação, sim, no mês de abril, ok? Dia 17 começa o pagamento. Está de volta o Vale Gás. Uma expectativa é que novas famílias possam entrar no Vale Gás. Estamos aguardando. Vamos torcer que dê tudo certo, ok? Os debates deverão acontecer a qualquer momento, hein? Ministro Camilo Santana, da Educação, do MEC, junto com o presidente Lula. Os pagamentos já foram iniciados aí do programa Pé de Meia aos estudantes. 10 terceiro em Pernambuco. Governadora nem falou. Expectativa agora é saber quando é que vai sair isso. Em abril? Em maio? Que é lei, hein, gente? Vocês vão receber a lei. É aguardar o prazo, ok? Desbloqueio, retroativo, novas famílias. Vai ter agora em abril. Pessoal que entrou na regra de proteção. Mais famílias vão sair da regra de proteção e vão voltar a receber o valor integral. A Datapref está fazendo várias análises. Agora cabe a você ir no CRAS refazer a atualização. Se houve algum erro, se você não concorda de ter entrado na regra de proteção porque entende que os R$218,00 você está abaixo disso, então você tem que fazer a atualização e aguardar o resultado. Está certo? Tranquilo? Muito bem. Parabéns, hein? R$300,00 às mães. Eu falei, 100 mil mães. Começa agora em maio. Primeiro pagamento. Serão 12 parcelas durante esse ano de 2024. Eu vou deixar agora aqui o aplicativo do site de Mães de Pernambuco para você conferir. Dia de bênção, dia de paz. Segue a gente. Estou lá no Instagram, blog Alex Silva. E estou na rádio. radiobrasilfm.radio12345.com O link fica aqui destacado em azul. Parabéns aí a todos que foram. Parabéns, né? Pessoal que vai ser contemplado. E parabéns aos estudantes também. O programa Pé de Meia já começou o pagamento. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. O programa Pé de Meia já começou o pagamento. E aí